O principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Mais de 560 mil urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições americanas. Mas atualmente, pelo menos dois estados usam máquinas que não emitem voto em papel. Com a aproximação das eleições presidenciais de 2020, especialistas se dizem preocupados. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Houderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, três voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por dois votos a um. Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Os investimentos em segurança cibernética eleitoral foram intensificados. Recentemente, o Congresso destinou o equivalente a um bilhão e meio de reais aos estados americanos para melhorar a tecnologia de votação. Luciana Camargo, de Nova Iorque, para o Rede TV News. Aqui no Brasil, o TSE precisa implantar essa cópia em papel. A todo momento, a gente vê computadores tidos como os mais seguros do mundo, são invadidos por hackers.